No nosso quadro Falando de Moda, nas últimas semanas a Luciana Gentil, diretora da Louvre, falou sobre o delivery, o delivery e o drive-thru. Novas modalidades, mas que na Louvre já há algum tempo elas usam muito o delivery de uma forma diferente. Agora, digamos, que profissionalizou-se, cresceu a modalidade em função do isolamento social. Este novo momento traz novos hábitos, novas maneiras de se vender e de se consumir. E é disso que nós vamos falar hoje, aqui na nossa entrevista na Louvre, cumprindo com todas as normas de segurança, inclusive o distanciamento, que aqui está a Luciana. Querida, é um prazer hoje estar aqui com você. As suas últimas matérias, você trouxe aí o recado para tantas pessoas, inclusive para a gente, do delivery. E hoje eu te convido para falar de uma maneira diferente do delivery. Como é que está acontecendo o delivery na Louvre? Como é que você vê esse momento, essa nova maneira de se consumir e de se vender? A gente está muito feliz com esse momento dentro das possibilidades, é claro, não se esquecendo do vírus, que a gente está em isolamento, mas a gente está muito feliz com essas novas possibilidades, que são caminhos que chegam e que a gente acredita que vão ficar conosco, né? Então o delivery de uma maneira muito prática e uma nova maneira de consumir, para muita gente que não conhecia essa modalidade de delivery dessa sacola que chega em casa e que chega tão cheia de carinho e que tão bem feita e você escolhe na sua casa, super sem compromisso, olha o que gosta, o que não gosta, quando não gosta de nada, não tem problema. A missão é a gente conseguir levar a nossa coleção até a casa da cliente. E a gente tem sido muito bem sucedida nessa missão. Olha que legal! É bacana a gente ver, ouvir e saber disso. A Louvre já praticava o delivery com a clientela da loja, mas com novas pessoas é a primeira vez. A primeira vez que a gente se alça nesse universo, né? De ir até onde a gente não conhece e das clientes entrarem em contato com a gente. O que a gente sente é que o nosso público é um público muito gostoso de trabalhar. Pessoal que gosta de moda, que gosta de qualidade, que aprecia o produto, que entende a linguagem da gente. E agora, ainda melhor, a gente fazendo delivery para a região. Então agora a gente sai de Ribeirão Preto e faz delivery também na região toda de Ribeirão Preto. Claro que com dias pontuais, não é todo dia que... Então a gente marca duas vezes por semana para viajar pela região. Então Sertãozinho, Bebedouro, Araraquara, Franca, Jardinópolis, Brodowski, Jabuticabal, estamos aí também. Olha que legal! Você sabe que hoje, assim que nós chegamos, eu vi aí a movimentação das meninas, né? Todas as meninas trabalhando, fazendo as sacolas do delivery, enfim, recebendo... Eu vi que chega a sacola, sai a sacola, elas fazendo as anotações das peças e pacotes. A gente vê que inclusive tem delivery que não é nem delivery, eu acho que a pessoa escolhe na internet, é isso? Ela vai lá no Instagram, olha o modelo, gostei desse modelo, manda um WhatsApp e pega a roupa e... Olha, é muito legal, porque é realmente uma modalidade nova, então antigamente a cliente pedia uma sacola, a gente escolhia e mandava para a casa da cliente, conhecendo aquela cliente, afinidade, tamanho, que a gente já sabia. Hoje não, hoje essa modalidade ficou muito mais interessante, eu acho. Porque a cliente entra em contato com a gente, aí ou ela entra no site ou entra na nossa rede social, dá uma olhada no que gosta, dentro daquilo a gente envia fotos daquilo que a gente tem na numeração com perfil e manda tudo isso que a cliente já escolheu para a casa dela para ela experimentar. Então ela experimenta em casa, com tranquilidade, aquilo que ela já gostou. E quando ela gosta é melhor ainda, que imagina só, no conforto de casa, sem pagar frete, uma delícia, né? Combinando o sapato que gosta, a bolsa que gosta, sabendo qual a utilidade de uso daquela peça e a gente está aqui para orientar isso também. Mas muito bacana, um jeito muito mais eficiente de fazer essa sacolite, né? Olha que legal! E como é que funciona? A pessoa pede, vocês levam até a casa da pessoa, depois vocês buscam? Sim, a gente manda essa sacola e pelo WhatsApp a gente vai se falando, a cliente escolhe as peças junto com a gente, ou se não conta aquilo que escolheu, a gente já faz essa conta e aí a gente ou manda um link de pagamento daquilo que ela gostou, ou se não, na hora da retirada a gente pode levar a maquininha de cartão de crédito também. Ah, então o pagamento ele pode ser tanto na hora que vocês vão buscar a sacola, como pode ser um link pelo WhatsApp. Sim, com as duas maneiras, muito eficiente, né? Gente, é o novo mundo, né? Eu acredito que com tudo isso que a gente está vivendo, tudo tem o lado bom, o lado ruim, claro que é um momento que não gostaríamos de estar vivendo, né? Lamentamos aí tantas pessoas que perderam pessoas queridas, o medo do contágio, mas junto com tudo isso vem algumas coisas boas, novas maneiras, novos hábitos. Eu acho que as pessoas estão descobrindo uma maneira, novos hábitos, uma maneira diferente de viver, de consumir, de se conectar. É, e já que o momento é esse, a gente não tem alternativa, porque nenhum de nós escolheu viver isso, nenhum de nós escolheu estar numa pandemia, mas já que o momento é esse, que maneira boa, calorosa da gente encontrar uma venda online, porque essa venda é uma venda online que ela não tem nada de fria, você está em contato direto com o vendedor que está te ajudando, que está ali pensando em você, vendo como você se veste, vendo com o que você gosta. Eu acho que é um novo mundo, é uma nova maneira de pensar no mesmo, e que a gente precisa aproveitar desse tempo para descobrir novos caminhos, e eu acho que esse é muito bom. E com tudo isso, a Louvre também traz um benefício, eu poderia dizer que é um benefício, já que nós estamos aí em meio à coleção, inclusive com lançamentos, produtos chegando, que é uma grande promoção junto a esse delivery. Sim, a loja toda com 40% e 50% de desconto em 10 vezes, então assim, é um estímulo para que você conheça esse nosso trabalho novo, que não é tão novo, mas que agora é mais profissional, receba essas peças em casa, curta, aproveite, olhe, tomara que goste, com 40% e 50% de desconto em 10 vezes. Olha isso, quer dizer, é desconto, é parcelamento, é facilidade no conforto da sua casa, o contato é através do WhatsApp das vendedoras. Sim, a gente vai colocar aí todas as nossas redes sociais, então, Louvre Ribeirão no Instagram, Louvre Fashion no Facebook, os nossos contatos das nossas vendedoras, meu também está aí, de todo mundo, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, a gente está aqui super antenada, só esperando você entrar em contato aqui na Louvre Ribeirão.